Estamos aqui para explorar temas que podem fazer toda a diferença na sua vida. Hoje vamos mergulhar fundo em questões que envolvem saúde e bem-estar. Prepare-se para descobrir novas abordagens e perspectivas que podem transformar sua jornada pessoal rumo ao bem-estar. A palestra a seguir fala sobre nem tudo o que se come alimenta. Para falar sobre esse tema, tem muito importante, temos conosco Liliane Neto, nutricionista, atuante na administração de medicina preventiva com foco em gestão e sistematização de atenção integral à saúde, gerenciamento de crônicos e programa de promoção à saúde e com experiência também em nutrição clínica. A doutora seja bem-vinda. Quero agradecer ao Hospital Adventista de Manaus pelo convite para esse ilustre evento. E aí, você já parou para pensar que está difícil comer nos nossos dias? As coisas que nós temos disponíveis no mercado muitas vezes parece que não enche a barriga. Então, vem comigo conhecer um pouco mais sobre como comer bem, como viver bem nesses tempos que estamos vivendo. Aqui, trouxe dois personagens que representam super-heróis, pessoas imbatíveis que conseguem dar conta de tudo. Conseguem dar conta do trabalho, da rotina das crianças, dos estudos, da casa. E acabam, muitas vezes, achando que são invencíveis. Que podem comer o que quiser, podem fazer o que quiser, que no final tudo dá certo. Esses são personagens que muitas vezes nos representam. Queremos realmente ter uma vida abundante, cheia de compromissos, cheia de coisas. E também comemos tudo o que nós quisermos, sem pensar que nós talvez sejamos humanos. E como seres humanos, nós temos algumas questões que nos fazem ter limitações. De repente, esses super-heróis, né? Essa mulher maravilha, esse super-homem, ele tem um diagnóstico. Ele descobre que ele não é tão invencível assim. Então, aparece o diabetes, aparece uma deslipidemia, um câncer. Sobe na balança e descobre ali uma obesidade. Doenças do coração, doenças pulmonares, impotência sexual. Tudo isso que mostra que alguma coisa tirou essa pessoa do prumo. Alguma coisa mostrou que ela é um ser humano. E isso faz com que a gente entre em profunda reflexão. Será que de fato nós podemos usar o nosso tempo sem um bom gerenciamento? Será que nós podemos comer tudo o que nós quisermos, sem que isso nos traga alguma consequência? Muitas pessoas que estão no leito, por conta de uma doença prevenível, pensa, Puxa, se eu tivesse tido um estilo de vida diferente, talvez essa doença não teria aparecido. E qual que é a origem dessas doenças? Se você pudesse agora comunicar comigo, falaria, Eu acredito que seja o estilo de vida. Acredito que seja talvez a má alimentação, a falta de exercício físico, o mau sono, e todas essas questões que nós temos de hábitos de vida. Mas será que de fato essa é a origem, a origem mesmo das doenças? Bom, vamos aumentar a nossa cosmovisão sobre o assunto. Na verdade, a origem dessas doenças é também, parcialmente, o alimento. Mas não necessariamente um alimento que fosse ruim, no sentido de, como se fosse um doce ou um alimento gorduroso. Uma fruta, talvez, que mal tem. Mas nós temos aqui um exemplo de pecado, de desobediência. E a partir do pecado, a morte começou a fazer parte da vida. As doenças começaram a aparecer. Por mais que nós sejamos cuidadosos, pode ser que ela venha atingir a nossa vida. Atingir a vida das pessoas que nós amamos. Mas esse é um exemplo clássico. Apesar de nós estarmos no mundo que tem esse problema, né? A nossa limitação, ela é grande por conta do pecado. Nós não precisamos viver sem cuidados. Então, o estilo de vida, sim, ele é determinante para a nossa saúde. Num mundo onde essa condição, ela está instalada, nós precisamos seguir as leis naturais. O nosso corpo, ele precisa descansar. Ele precisa se exercitar. Ele precisa de cuidados em relação ao equilíbrio, né? Entre trabalho e vida como um todo. Nós precisamos tomar água, porque a doença vem. Se a gente não cuidar das leis naturais, não seguimos as leis naturais, essa doença, ela pode se instalar por conta dos maus-ábitos. E aqui, o nosso foco de hoje é conversar sobre a alimentação. Então, não é porque nós estamos em condições desfavoráveis, nós estamos para perder nessa guerra. Eu deixo orientações muito claras para nós que o alimento, ele pode ser, sim, o nosso companheiro e o nosso remédio dentro desse mundo. Eu trouxe para vocês algumas cenas fortes. Eu espero que você tenha aí condição, né? De ver essas cenas. Eu vou inspirada na colega Márcia Vitolo. Então, se você já viu essas cenas, né? Não conta para o colega, mas eu trouxe, caso você não consiga, né? Ficar olhando essas imagens, você pode desfiar seu olhar. Eu prometo que vai durar pouco, poucos segundos, para que nós possamos retomar aí a nossa conversa. Vamos lá? 3, 2, 1 e já! Eita, por essa eu não esperava. Nossa, que vontade de comer essas batatinhas. Ai, 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 essa é irresistível. Ei, nossa, parece que eu sinto o sabor do alimento. Hum, pronto. Você superou. Você conseguiu chegar até essa cena. Eu imagino que você tenha tido aí vontades, né? Quando você viu todos esses alimentos apetitosos. Então, você sentiu o aroma, sentiu o gosto, sentiu talvez o cheiro, né? Por lembranças de coisas que você já consumiu. Aqui, nós temos o exemplo, né? De uma lâmpada. E essa lâmpada está rodeada de insetos. Se você já foi num lugar escuro, né? Com uma lamparina, numa roça, por exemplo. Talvez você já tenha passado por situações parecidas. Percebendo que a lâmpada atrai determinadas mariposinhas, determinados insetos. Essas, esses insetos, eles ficam fascinados pela luz. Eles querem ficar próximos por conta do calor daquela lâmpada. E isso faz com que elas desejem tanto, tanto, tanto. Que elas muitas vezes encostam na lâmpada e dizem... Mói. É, parece uma loucura. Mas, muitas vezes, nós fazemos exatamente igual. Por quê? Eu trago a reflexão de que a gente pega um alimento. Que a gente sabe que faz mal. Que a gente sabe que não condiz com os bons hábitos. E nós comemos aquilo, né? Com muito prazer. E a gente pensa assim... Nossa, parece que tudo que é saudável não é gostoso. Mas esse prazer em comer, ele foi colocado por Deus no ser humano. Deus colocou a experiência sensorial do alimento. Nós temos aí as cores, a textura, os aromas, os formatos. É algo muito intenso do nosso dia. E Deus nos colocou pra comer. Isso é muito bom, é muito prazeroso. A questão é que muitos alimentos, eles são mais estimulantes do que os outros. Se eu sei, né? Desse contexto. Por que será, então, que eu sempre escolho aquilo que não faz bem? Às vezes a gente faz careta pra uma salada. Mas quando nós vemos um docinho, que delícia! Ai, parece que a nossa boca enche. E a gente, às vezes, se refere ao docinho de uma forma carinhosa, né? É um docinho, um chocolatinho, uma batatinha, um churrasquinho. Nós tendemos a colocar uma... Aliviar um pouco o pensamento, colocando ele numa conotação mais aconchegante. Normalmente, nós chamamos as pessoas pra comer conosco coisas que sejam gostosas. Mas eu sei que aquilo não faz bem. Então, por que que eu como? De nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. Provavelmente, você sabe que a salada, ela é muito mais nutritiva. Mas então, por que você escolhe o outro? O segredo da motivação e do prazer está na dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, é um hormônio que está presente dentro do nosso cérebro. Mas ela, dentro de um contexto natural, ela pode estar nos motivando a fazer coisas que nós gostamos. Então, quando você treina um animal e aí você quer que ele aprenda a sentar, Você vai dando pra ele um petisco toda vez que ele acerta o comando. Isso marca o cérebro dele que toda vez que ele sentar, ele ganha um petisco. E aí ele aprende o comando de sentar. O ser humano é parecido. Toda vez que nós comemos determinado alimento, nós aprendemos que aquilo é bom. Só que tem alimentos que super estimulam a nossa dopamina. Se você é pai ou mãe, você talvez já tenha visto a primeira vez que seu filho comeu algum doce ou tomou um refrigerante. Na hora que ele comeu aquele chocolate, a pupila dilata. Ele sente o sabor na boca. E ele para você e fala assim, mamãe, papai, eu quero mais. Ele nunca experimentou aquilo, mas ele conhece algo que é super estimulante. Ele já tinha comido algumas frutas, já tinha comido legumes, mas quando ele come um super estimulante, um desses alimentos, ele perde a razão. Ele se torna impulsivo e ele briga, ele chora, ele vive aquele momento de tensão porque ele quer mais daquela substância. E aí a gente tenta amadurecer a criança. Falar assim, olha, você só pode comer um pouco, você tem que ter controle sobre o seu apetite. Mas quem já não viu uma cena como essa? Uma criança no supermercado comendo, desejando ali um pacote de biscoito, um pacote de salgadinho. E aí nessa cena provavelmente essa mãe falou, não, hoje você não vai comer. Hoje a gente não vai comprar esse alimento. E aí aquela criança se desmonta e chora porque ela deseja muito aquele alimento que não é muito saudável. Mas todos nós vivemos dentro de um grande conflito. E isso é real. Nosso corpo tem uma dificuldade entre o que você quer fazer e o que você precisa fazer. Às vezes essa criança cresce e nós nos tornamos um pouco mais polidos. Mas vamos dizer que você foi ao médico e o médico falou que você nunca mais vai poder comer açúcar. Você agradece o médico, você entende a orientação, mas você sai daquele consultório e passa na primeira padaria que você vê. E aí você compra um doce e pensa, meu corpo e minhas regras, ninguém manda em mim. Então a nossa atitude é rebelde. Nós temos um impulso por rebeldia. E aqui eu quero que você quebre essa rebeldia, que você quebre esse paradigma, que você consiga compreender que a sua alimentação, ela pode favorecer para que você não seja escravo. Porque uma pessoa que ela é levada pelos impulsos, por exemplo, um usuário de drogas, ele é escravo da droga. Porque ele acabou perdendo a noção do tempo, a noção da razão, de prioridades, porque ele quer muito aquela droga. Se você deseja demais determinados alimentos, se você não consegue vencer um vício por açúcar, por café, por refrigerante, isso quer dizer que esse alimento tem te dominado. E aquele que é nascido em Cristo não é escravo de nada e nem de ninguém. Então fica a dica. Às vezes nós queremos algo que seja rápido. Vamos ao supermercado e escolhemos coisas rápidas. Ao invés de eu fazer um suco natural, eu quero comprar algo pronto. E aí eu me deparo com uma caixinha que tem a foto de uma uva. Bom, tem sabor de uva, deve ser uva, né? Só que aqui a gente tem ali 145 gramas de açúcar presentes dentro desse suco. Então nós percebemos que é algo que realmente não é nutrição. Isso não é nutritivo. Isso é fábrica de doenças. E nós precisamos nos conscientizar sobre isso. Eu quero algo que seja gostoso. Ah, tô com vontade de comer uma coisa gostosa. Ah, mas eu vou escolher algo que seja melhorzinho, né? Então um molhinho de morango e um refrigerante de sabor laranja. Mas você quer algo gostoso, mesmo que seja de mentira? Porque de fato dentro dessas embalagens não tem morango, não tem laranja. Apesar do gosto simular o nosso cérebro ser enganado. De fato, será que é isso que vai trazer nutrição pro nosso corpo? Será que eu vou ter os benefícios que eu teria se eu comesse essas frutas ao invés de comer coisas que sejam industrializadas? Essa aqui é a dissertação de mestrado, as próximas fotos de uma estudante de nutrição. Onde ela mostra de uma forma didática as perdas que nós temos ao comer determinados alimentos. Então aqui se a pessoa consome duas latas de refrigerante por ano, por dia, no ano ela vai ter acumulado 22 quilos de açúcar dentro do seu organismo. É muito açúcar. Não tem como uma pessoa que consome essa quantidade de refrigerantes não chegar no fim de um período e estar doente. Ou realmente já sentir as consequências através de gripes, imunidade fraca, dores de cabeça, apetite fora do controle. Porque ela está sendo dominada pelo refrigerante. Aqui tem um fast food, um salgado, um lanche com refrigerante, batata e comparado a um prato de refeição. Ainda com suco e sobremesa. É algo completamente diferente. Nós temos aí outra nutrição. Quando a gente separa esses dois alimentos. Esses dois grupos de alimentos. E aqui nós temos o famoso bolinho. Ah, é só um bolinho, né? Um bolinho de chocolate. Um pedacinho. E aí quando a gente compara a caloria dele, né? 360 calorias que eu me recordo. Nós temos aí a caloria de cinco porções de frutas. Aí esse indivíduo cidadão vai ao nutricionista. O nutricionista prescreve cinco frutas por dia. Na hora que a pessoa vê as cinco frutas, pensa assim, nossa, se eu comer tudo isso de fruta, eu vou engordar. Porque o nosso pensamento é em relação ao volume. Só que a composição nutricional, a composição de nutrientes, de compostos bioativos, de elementos que tem dentro dessas frutas, é infinitamente maior do que a gordura e o açúcar presente no bolo. Então pode ficar tudo tranquilo. Você precisa comer de três a cinco frutas todos os dias. Aqui nós temos um prato de comida comparado, por exemplo, a uma fatia de pizza. E essa fatia de pizza parece pequena, né? Não é uma fatia farta. Mas se compara, a quantidade de gordura que tem entre uma e outra é a mesma. A quantidade calórica também. Então é importante que você reveja, né? Porque a pessoa não come, às vezes, uma fatia de pizza. Come várias fatias. É equivalente a ela estar comendo vários pratos de comida. Aqui nós temos um sorvete, né? Uma tacinha pequenininha de sorvete. E essa taça tem 26 gramas de gordura. Então é uma quantidade que vai trazer ali calorias, mas não vai trazer nutrição. Não vai trazer nutrientes que sejam infavoráveis pra nossa saúde. Aqui eu tô com pressa. Vou comprar alguma coisa rápida pra comer. E aí nós optamos, muitas vezes, pela coxinha. A coxinha, ela vai... Parece pequena, né? Uma pessoa que come uma coxinha desse tamanho, provavelmente vai ficar com fome. E aí a gente tem aí a comparação com um prato de... Um lanche natural ainda acompanhada de suco. Pode não ser a melhor combinação. Aqui nós não estamos avaliando isso, tá? Mas estamos avaliando a qualidade nutricional e a diferença que há entre um alimento industrializado ou preparado de maneira inadequada quando nós falamos de outros alimentos que sejam aí mais ricos em frutas, verduras e legumes. As indústrias, elas conhecem o calcanhar de Aquiles dos seres humanos. É a coisa mais difícil que tem é você entrar no supermercado, passar pelas gôndolas e chegar lá no final pra comprar somente o necessário, somente aquilo que é saudável. Normalmente, você vê os carrinhos lotados de produtos industrializados. E essa indústria, ela coloca nesses alimentos bastante gordura, sal, açúcar e aditivos alimentares, como, por exemplo, o glutamato monossódico. Esses elementos, eles são colocados dentro dos produtos pra atrair e você desejar comprá-los, ou pra ajudar na conservação do alimento. Porque um pão caseiro dura poucos dias. Quando você compra o pão, ele dura meses. Como alguns produtos podem durar até um ano, molho de tomate, por exemplo, sendo que se você faz em casa, logo ele estraga. Então, tem coisas que são preparadas que nós precisamos buscar informação. É a primeira camada da mudança. Você precisa saber, de fato, o que você está colocando dentro do seu carrinho. E depois, vem a motivação pra mudança. Que é essa conversa que nós estamos tendo aqui. Para que você possa vencer e descobrir o que, de fato, é comida de verdade. Muitas vezes, a pessoa, ela está rechonchudo, está colocando a roupa, parece que está redondinho, parece que tem sinal de saúde, mas existe uma fome oculta. Esses alimentos que a pessoa utilizou durante a vida, elas apenas trouxeram calorias. Mas essas calorias vieram vazias. Elas não vieram acompanhadas dos nutrientes. Por exemplo, se você consome um açúcar branco, esse açúcar branco, ele tem só glicose. Agora, quando você consome um açúcar integral, um açúcar mascavo, ele tem zinco, ele tem ferro, ele tem cálcio, ele tem outros minerais que ajudam na própria digestão dele. Então, se você come um açúcar branco que veio vazio, você vai precisar dos nutrientes pra poder fazer a digestão daquele açúcar. Então, além de todos os prejuízos que aquele açúcar vai trazer pro organismo, subir glicose, de ajudar a desenvolver doenças, você ainda vai estar trazendo desnutrição, porque vai ser necessário que ele roube nutrientes do seu corpo pra ser digerido. O baixo consumo de frutas e vegetais é muito frequente. As pessoas têm consumido poucas frutas e vegetais. Por quê? Elas não são tão estimulantes quanto os alimentos industrializados. Pouca variedade alimentar. As pessoas, elas têm variado pouco, né? Eu como alface, tomate no almoço e as frutas que eu consumo é banana e laranja. E fica só nisso. Só que Deus criou um universo de coisas, alimentos apetitosos e aí você acaba se limitando a apenas poucas variedades de alimentos. O preparo incorreto dos alimentos. A gente quer pegar uma batata, mas a gente quer comer ela frita. Nós queremos comer um brócolis, mas a gente quer cozinhar há muito tempo aquele brócolis pra ser consumido. Então, percebem que isso acaba trazendo prejuízos, porque você vai ter um alimento que teoricamente é nutritivo, só que você vai estar prejudicando a nutrição dele, a absorção dos nutrientes, por conta do método de preparo. Aí, nós temos uma memória ruim, muitas vezes uma unha fraca, queda de cabelo, uma má digestão, temos aí o emocional nosso, está um pouco abalado, uma barriguinha saliente, e a gente se acostuma com os sintomas. Os sintomas, eles podem ser comuns, porque muitas pessoas têm. Se o seu corpo te dá um sinal de alerta, de que alguma dessas questões está tirando a sua paz, ele está te mostrando a nota com dor no estômago, o intestino não está legal, a dor de cabeça sempre vem, e isso vai mostrar que você precisa fazer algo pra se cuidar. Porque os sintomas são os primeiros alertas. Se você não escuta os sintomas em baixo voz, você vai ter que escutar eles quando eles estiverem em alta, quando eles gritarem, que são as doenças já instaladas, as doenças crônicas. Então, é melhor você cuidar, enquanto são apenas sinais de alerta. E pra isso, você precisa de uma boa alimentação. E o que que hoje se resume, pra dizer o que que é uma boa alimentação? É que você precisa consumir mais alimentos in natura ou minimamente processados. Então, aqui nós temos exemplos, né? Um alimento in natura é do jeitinho que você pega na natureza, uma maçã, por exemplo. O minimamente processado seria um feijão. Tirou a casca do feijão, a vagem, e colocou aqueles grãozinhos no saquinho, e você pôde encontrar no supermercado. Esses são os minimamente processados. Então, a nossa alimentação deveria ser baseada em frutas, verduras, legumes, cereais, castanhas, que é a base ali do alimento natural. O alimento processado, ele foi adicionado de sal ou açúcar. Então, um milho em lata, um palmito em conserva, uma geleia. Então, foi mantida as características do alimento, mas adicionado de sal ou açúcar pra conservação. E ultraprocessados, é todo o resto. Tudo mais que você encontra em pacotinhos dentro do supermercado. Então, se a gente olhar essa estrutura, e olhar a nossa alimentação atual, ver os carrinhos das pessoas no mercado, você percebe que tem algo muito errado com a nossa comida. Os carrinhos são repletos de pacotinhos, e tem poucos alimentos, muitas vezes, naturais. Então, aqui pra mostrar pra você, né? Um abacaxi é muito diferente de um abacaxi em calda, que é muito diferente do composto que tem ali num suco de pozinho. E aí a gente compreende que precisamos rever o nosso conceito do que é alimento, do que é realmente nutritivo. A dieta milagrosa é a dieta, é a comida de verdade. Nós precisamos valorizar aquilo que veio da natureza, da forma mais natural possível, mais simples possível, é que vai trazer pra você a maior vitalidade e a maior condição de viver nesse mundo. Existe muita diferença entre comer e nutrir. As duas coisas, né? Você coloca na boca, mas a diferença que existe lá dentro do nosso corpo é imensa. E nesse processo, muitas vezes, a gente escolhe pela nossa praticidade. Nós queremos algo que seja prático, que seja rápido, que vá atender a nossa vida corrida. Mas estamos abrindo mão de coisas essenciais, de princípios essenciais. Estamos comendo comida de mentira. Tem uma frase que diz que Jesus venceu no deserto, né? Onde Adão lá teve um problema com o apetite. Ele passou 40 dias, foi tentado e não comeu. Então, Jesus venceu em condições muito desfavoráveis. E Adão, ele fracassou no paraíso. Então, o problema não está no lugar. O problema não está no lugar, mas nas escolhas que se fazem. Você precisa escolher aquilo que é melhor pro seu corpo. Vencer esse grão de conflito. E fazer não só o que você quer, mas o que você precisa fazer. Porque isso realmente vai te trazer vitalidade. Eu participei dessa jornada, gostei muito. E eu espero que você também tenha aprendido bastante sobre vida saudável. Te convido a me seguir aí nas redes sociais. Para que você possa aprender a se alimentar naturalmente. Aqui eu tenho esse slogan, né? De comer como um adventista que tem essa visão holística do ser humano. E que preserva esses princípios de comer e viver saudável. Então, eu espero poder te ajudar por lá. E para finalizar a nossa fala, eu trago aqui um verso. Que diz assim. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Então, você deve buscar as verdades. Buscar aí viver plenamente uma amizade saudável, um bom relacionamento. Você provavelmente quer uma vitória que seja verdadeira. E também, isso se reflete numa verdade em relação ao alimento. Então, tudo que é verdadeiro, é nisso que você deve pensar. É nisso que você deve buscar. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida plena e vai viver mais através desse conceito. Deus te abençoe. Deus te abençoe.